Música Então é isso, quer dizer, ideológico visual, você pode se inscrever diretamente, você pode escolher uma área aqui, dizer que você quer criar um link, você quer um link que ele vai, enfim, vai sugerir uma página pelo nome, pelo texto que você escolheu, mas vamos fazer um link para ser... ... 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 vou fazer o que outra pessoa iria fazer ele vai olhar e falar nossa, esse cara aqui sabotou bagunçou por ele ele vem aqui e vai desfazer ele é um botão aqui pra desfazer o que eu falei ele me mostra o que ele tá desfazendo de 98 pra 81 você vê que tem uma série de mecanismos pra ajudar você a controlar beleza, não são menores deixa eu só desfazer do manualismo mas você só pode desfazer o que você fez, né? não, você pode desfazer qualquer coisa justamente a ideia é que isso vai se acelerar você pode editar a página o que é o desfazer? desfazer é só uma facilitação ele te dá a página com o texto que tava lá antes da reivindicar o texto sem as modificações daquela pessoa você poderia simplesmente pegar e editar a página e manualmente desfazer aqui e salvar então é isso que ele fez também esse é o desfazer só pra facilitar a sua vida mesmo assim o usuário começou agora é mesmo que o usuário começou agora ele pode mexer e colocar qualquer coisa editar qualquer página de qualquer maneira existem daí outros mecanismos pra, por exemplo, alguém no usuário mais grande proteger uma página então, sei lá morreu quando morreu Michael Jackson um milhão de pessoas começaram a editar na página da impéria dizendo ó meu Deus, ele morreu ó meu Deus, estou triste ó meu Deus, não sei o que e aí os usuários mais clientes foram lá e disseram não, olha essa página aqui por algum dia ninguém vai poder mexer nela até acalmar os ânimos deixa a página aí quietinha ou então eles podem dizer só quem está alugado no sistema pode mexer nela você vai criando tapas aí enquanto o cara vai morrer então vocês veem agora que a página já montou o seu estado do nosso livro se a gente já viu o histórico agora vai aparecer as duas coisas vai aparecer que eu baguncei eu baguncei e vai aparecer que o desfiz é bagunce muito bem aqui eu adicionei 40 carteles aqui eu tirei 40 carteles tá tudo certo você passa você não vai ser passados então é isso esse é um vou até comparar mas vamos buscar um pouquinho como funciona assim o livro o livro já tem o livro já está não, está escrito o Lauro de Salvador é o meu livro ele está gerando ele está gerando ele está gerando ele gerou o início do livro tem essa da Salvador aquela caixinha blá 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 o texto sessões do estudo do artigo Salvador enfim já era um PDF como se fosse o livro a partir dos artigos aí acabou o Salvador vai começar o Lauro bem mais para baixo então ele começa ele mostra as suas referências e aí começa a mostrar o Glauber e uma coisa interessante é que depois das referências da ligação do Glauber ele mostra as fontes e editores da página ele mostra a data de redução a que fez aquela página então se você olhar aqui primeiro ele mostra as fontes a fonte é é o link para a página do Wikipedia mas está muito pequeno não é porque eu não esqueço mas isso aqui isso aqui que eu estou eliminando é um link para a página do Wikipedia de onde saiu o artigo Salvador mais especificamente é um link para a versão específica da página que eu imprimi aqui então se a página for modificada depois com esse link eu consigo abrir a versão da página e saber onde ela estava quando for depois eu posso colaborar a dois então tem o Silence a gente tem o 5.5.5 para o curso também está aprovando o curso enfim isso aqui são as pessoas essa lista enorme aqui são as pessoas que editaram o artigo Salvador desde que ele foi criado cada nomezinho aqui é um usuário da Wikipedia e aqui o Glauber Rocha se você olhar com atenção aqui dá o meu nomezinho para vocês não enxergar não sei se dá para fazer isso então ele mostra a data de redução fala das imagens então ele gera também já uma lista com as fontes das imagens as licenças das imagens e tal e ele dá a licença do texto licença da Alga Mufa que é a questão de como atribuição compartilha igual não sei o que é isso então esse é um negócio feriado legal que geram essas ideias então terminei para fazer a minha brincadeira eu posso dizer que se desabilitava a minha brincadeira é isso então Pergunta? Alguma coisa? Ideias? Tá bom. Dez minutos. Dez minutos, dez minutos. Porta-me, então, pelo texto aqui, só para dar uma olhada. O que te faltou? Quais são os temas... Alguns temas que... Alguns temas a gente pensar ainda. Bom, a tarde a gente vai ter oficina de edição, de colaboração e pensar um pouco como a antipédia pode ser utilizada. Tem alguns temas que devem também pensar, que são interessantes. Primeiro, que são até mais plurâmicos, menos ligados com esse processo, mas, assim, a questão de qualidade na antipédia. A questão da motivação para as pessoas com abanão na antipédia. A definição do psicopatismo. Desafios aí que existem dentro da antipédia. Esse é um tema que eu acho que me interessa. Talvez seja o que valha a pena olhar isso. Eu acho que esse é um texto bem legal. Eu acho que vale a pena ter conseguido dar uma olhada. Especialmente nessas sessões que a gente conseguiu ver com mais calma aqui, mas que vão surgir ao longo... Especialmente na oficina, havia a tarde, mas ao longo dos... A gente foi brincando, trabalhando com a arquipédia, ao longo do Lúcio também. Que é a questão da qualidade, o processo... Vocês podem ver esse processo de transparência e tal. É um... Geralmente é percebido que parece um pouco um processo de revisão por pares. Então, uma pessoa faz uma coisa. Todos os assuntos podem ver, podem avaliar se está de acordo com as normas, se é que tem cicloférgico e tal. Então, a qualidade da equipe está muito relacionada a esse processo de revisão por pares, que a gente conhece muito bem ou muito melhor do processo acadêmico e tal. Então, um processo que já tem uma história, tem uma certa... Entendimento de como ele funciona, de como ele gera, pode fazer a qualidade. Não é uma única razão, mas é uma das principais coisas que dá para identificar. Tem a questão da motivação, que é uma questão muito curiosa, do que que milhares de pessoas passam e tem o estoque que a gente viu de hoje, de hoje, já fez mais impressões. O que que esse povo fica fazendo? Qual que é o barato da parada? Talvez vocês percebam qual que é o barato só com a oficina de à tarde um pouco, talvez vocês não tenham esse gênero esquisito, mas todo mundo tem um gênero nesse tipo para alguma coisa. Esse que é no fundo, é esse que é o meio do ponto. E mesmo na Wikipédia existem muitas coisas diferentes que as pessoas podem se interessar em fazer. Como vocês viram, tem a parte de categorização, tem a parte de criação de novos artigos, tem a parte de repressão e vandalismo, tem a parte de organização das normas, tem a parte de organização de estilo também, milhares de coisas que vão ser, milhares de tipos de pessoas diferentes também que vão se interessar em colaborar. e... Tchau! 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 Tchau!